O Jero tem uma responsabilidade muito grande, fazer com que a gente desempenhe em um alto nível. Eu acho que ele sente muita pressão nos momentos mais decisivos, que são os play-offs. Acho que ele estava colocando a pressão que ele estava sentindo bem forte em cima da gente, e é uma pressão desnecessária, eu sinto. Acho que a gente reconheceu, a gente sente que no momento não é pressão, não é estresse que vai ajudar a gente a evoluir, não vai ajudar a gente no geral. Então acho que ele talvez tenha sentido isso, tenha tido esse tato. A pressão fazê-los não ser quem eles são, sabe? Quando eles eram muito sérios, eu estava dizendo que seja certo e não se faça muito sérios. E me mostre tudo isso. Cara, a gente se preparou mais pra rede, pra ser sincero, mas a Kade veio, então vambora. É legal. Fala, olha a coisa. Me dê com você. Vou me dar uma derrisa. Você viu que ninguém te ouve? Não, fala o que aconteceu. Não fala o que aconteceu. Não sei ainda, não assisti. Não sabe. Não sei o que aconteceu, não quero saber. Mas qual a DT? O da Orelha? É sempre o mesmo escrito. Queria que eu ganhasse. Boa sorte hoje, rapaziada. Obrigado, obrigado. Não sei o que aconteceu. Mas vamos! Quem vai jogar, eu vou ficar. Puxa cabeça! Nada me interessa, não sei o que não. Não sei quem vai jogar, eu vou ficar. Puxa cabeça! Tô tradição, só tradição! Tô tradição. Muito calmo E aí pra mim, a pessoa que tem calma tem clareza pra calar, tá ligado? E aí, tipo, eu lembro que você ficou bravo no jogo 2 Que era um jogo que tava clean, contra queijo Tava clean, a gente deu uma entregada Que a gente tava meio roubado, sem comunicação Aí você virou e falou assim, mano Pelo amor de Deus, só para de fazer merda e me escuta aí Tá ligado? Eu tenho que confiar muito, tá ligado? Em você, principalmente Eu não sabia Então eu sinto que se a gente ficar calmo Eu acho que você vai ter sempre caldo Então, me mostre a coisa brasileira Vocês me deixaram parar com a pressão E vocês tiverem liberdade por uma semana E me mostre como vocês estão confortáveis na palestra, ok? Ok Ok? Faz uma brincadeira durante o jogo Mas vocês devem se concentrar ao mesmo tempo, ok? Ok Obrigado E também, eu vou explicar na palestra Mas... Não, eu vou explicar na palestra Vamos lá Vamos lá Faji? Sim No três golpei Um, dois, três golpei Um, dois, três golpei Um, dois, três golpei Os caras só fôr hoje na LPL Um, dois球 Um, dois, dois... Um, dois Foi tão bem, cara. É, foi meio clínzinha, né? Tipo, cada um só pôr pro seu lado e já era. Aí eu acho que eu tenho que ficar mais feliz. Vai sair com o que que ele falou? Vitória? Quem que é a Vitória? Vê que doente, cara. Eu vou ficar calma hoje, meu posto vai ser tão f***ing rude. E tudo vai ser bem, ok? Ok, ok ou não? Ok, ok, ok. Vamos lá. Cara, o primeiro jogo, a gente ainda tava um pouco frio, né? A gente não tava tão ali no clima, então acho que a gente cometeu bastante erro. A gente tava com o jogo bom no começo, mas meteu alguns errinhos que foram dificultando bastante o jogo. Ainda avança. Ataquei o Dragão mais uma vez. Já tenta sair agora do teammate. E ainda vem chegando o Tinkedo. Pra compensar, vai ficar um dois a dois. Ele quer o gol, hein? Descobre! Esclarece! Ele leva! Então, eu senti que a gente tava mais calmo do que eles. Acho que fez bastante diferença nesse primeiro jogo. E agora, a Finn vem pra abrir um... 1x0 na cena e Vitória na Finn! Eu senti que... Nós meio que... Deixamos que o jogo... Descobre! E... Não focamos em nós. Ok? Porque... Taitan foi 3x0 na bot. Tempo em todo lugar. Junked foi super bem. Wiser foi super forte. Ok? Então, vocês fizeram... Um monte de variáveis. Ok? Especialmente sobre TPs. Ok? Você ganhou TPs atrás duas vezes. Na luta, nós ganhamos TPs atrás. Atalia ulti. Nós não treinamos Talia Tempo, ok? Na luta, o Taitan mudou para a bot. E tentou pegar a tower. Ok? Nós decidimos dividir. Ok, pessoal? Então... Talia e TPs, Pryo. Vocês devem realmente cuidar do variáveis. Ok? O jogo foi super forte. Vocês jogaram muito bem. Ok? Taitan. É tudo da hora. Ok? Eu sei que você vai ter uma vantagem. Quando você é livre. Mas você deve ter mais livre. Ok? Ok. E... 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 Mais uma vez. Taitan tem um bom trabalho. Você vai ter mais livre. Ok? Vamos lá. Não se preocupe, né? Não se preocupe. Não se preocupe. Você pode ver mais livre. Não se preocupe. O segundo jogo foi difícil por minha culpa. Tomei um gank, mesmo sabendo que Javan estava lá. Opa! Gastou uns dois feitiços de um abenço. Ah! E o Dissamiz errou! Isso custou! Mas apesar de tudo, né? Meu champion meio roubado em teamfighting, scaling também. Consegui desempenhar meu papel bem depois. Ele vai tentar buscar algo pra dentro e cima do Titã! Olha o que ele faz! Vocês vão querer quebrar, tá ligado? É verdade. Mas eles querem quebrar, eles vão arrancar noidão! Mas eles querem quebrar eles e vão arrancar eles. Eles vão pegar um balão, tá ligado? Taitan, não importa se hoje em torno, vocês vão ganhar, ok? Eu acho que eles vão ganhar, mas eles vão ganhar. Eu não sei se não. Eu não sei se não, vocês vão ganhar, ok? Eu preciso ver que vocês vão ganhar, ok? Eu preciso ver que vocês vão ganhar, ok? Ok? Ok. Eu quero ver que vocês estão prontos para jogar perfeitamente para a equipe, ok? Focuse em vocês jogarem mais, ok? Eu acredito que vocês vão ser melhor para a equipe. E ainda temos tempo para ser o próximo passo, se vocês virem esta série, ok? Focuse em vocês. Ok. Eu vou fazer o meu melhor. Eu só quero ganhar mais do que ganhar para a equipe. Contra a Loud pode ser um problema, e por isso ele fica, de fato, meio preocupado. É justo, eu também sinto dessa forma. Espero que ele venha, então eu preciso ver um câmera. Ok? Quatro cabeças para cima do Wiser, e aí? É... First Mud para cima dele. É, mas aqui eu acho que alguém não passou o script ali para o Wiser. A gente não foi pego de surpresa, mas a gente não soube lidar bem com a situação do swap. Ok. Ah, nós tínhamos duas opções para responder. Mas nós escolhamos uma opção que não conseguimos comunicar bem. Entendi. Fico ridículo, mano. Vamos preparar bem para o próximo swap, galera. Eles só jogaram assim. Eles só jogaram assim. Eles só jogaram assim. Eu estava dizendo no começo. Porque você disse no começo. Nós precisamos ser claros. Porque vocês falaram muito no nível 1. Be claros, por favor. Se vocês falam sobre swap, escolha algo e faça. Porque até o fim vocês falaram, vocês falaram que protegeram. Vamos lá, vamos lá. Eu estava dizendo. Exatamente. Eu falo no número 1. No número 1. No número 1. E só tenta defender. Então, você quer dizer? Não, não, não. Vamos lá. Não, não. Porque nós temos uma forma. Se isso acontecer, vamos falar melhor. Todos quer dizer algo. Então, alguém se levantar e fazer conversa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava muito louco. Porque o único que nós gostamos é esse. Mãe. E é que ele não faz parte do jogo, né? É uma coisa que está acontecendo. Então, a gente tinha que estar preparado para isso. Acho que foi por isso que a gente ficou tão frustrado, tão puto ali com a situação. Porque a gente não estava bem preparado. Era o quarto game. A gente já tinha jogado aquela situação. A gente só limpou mesmo que a nossa mentalidade assim, né? A gente veio diferente para o jogo. A gente sabia que o nosso draft era melhor que a deles. A gente acabou, a gente acabou. A gente acabou. A gente não tinha jogado. Saiu um skill. Saiu um skill em mim. 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 Saiu um skill em mim, ai tem mi. Saiu um skill em mim, ai tem mi. Ele me maluja. Janna da Redemption? Vem cuidado com o passive. Saiu um passive, Janna da passive. Tá ok. Eu tinha um super speed. Eu fめて com o Janna da primeira vez. Bom, pessoal. Toma! No populco! O que eu tenho? Meu pai! O que eu tenho? Meu pai não... O que é? Caralô. Ele está calmo, por estar tranquilo ali no momento, foi o que fez eu conseguir ver a situação daquele jeito. Até que eu falei pro Kaká que eu tava vendo as coisas em câmera lenta. O que fez isso? O que fez isso? Final, garoto! E aí eles fizeram uns negócios esquisitos, ele lançou a palma. Tá pegado pelo dinheiro, tá? Você jogou bem demais agora. Obrigado. Você pegou a Arya no primeiro jogo, a Taked fez... O, a Azir, a Taked fez... E tirou ele pra frente assim. Nunca vi um Azir tão bom nessa vida. Depois do Leleco também é melhor. Eu sei, eu sei, eu sei. Você pode estar achando isso. Vai fazer diferente. Vai fazer diferente. Essa vez é da nossa. Eu vou fazer uma batida de sucesso. Somos o sexto jogador. Mas a torcida é um terror. Vamos! Vamos! A torcida é um terror. Gerou a Arya no. Gerou a Arya no. Gerou a Arya no. Gratição! Gratição! Brincos! Brincos! Um pequeno. Um pequeno. Uau, Lupo! O que você errou? O que você errou? O que você errou? O que você errou? Tem um pequeno? Uau! É o segundo da pele? É. Alho, gostosíssimo. Uau! Trabalho! 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 Já vou usar esse final de semana. Com certeza vou usar o segundo da pele, sem brincos. Manguito! Manguito! Depois que eu tirarei pra final assim, a guarda-roupa inteira vai ser só na rua. Cara, então, tamo aqui de novo, né? Contra os caras de novo. É... Eu sei que, mano... Eu entendo a maioria dos fãs que ficam, pô, por que que eu vou acreditar agora? Então, eu não tenho como garantir vitória. É isso que eu tô pensando agora. Eu sinto que, mano... Nas últimas vezes a gente ficava pensando, mano... E se a gente perder, tá ligado? E se a gente, mano... Cara, e se a gente perder agora, fodeu. E se a gente perder de novo, fodeu. Eu não quero estar com esse pensamento. Não quero trazer isso pra mim, nem trazer isso pros moleques. Eu acho que o que a gente tem que estar é realmente leve e calmo. Igual a gente tava nas outras séries ultimamente aqui. Até mesmo contra o Laude, eu acho que a gente tava. Então... Eu só quero estar tranquilo, chegar lá, fazer meu jogo. Jogar nosso jogo. Eu acho que o que a gente ganhou... A vantagem dos primeiros jogos, no Laude, foi muito bom. Mas, desde o meio do jogo, eles fizeram uma melhor chance em nós. E eu consegui ver... O que foi a nossa perfeição. E nós estamos organizando isso. E vai ser melhor para o meio do jogo. Ok? A gente tá mais focado realmente nisso. E mano, vamos tentar estar clean ali no momento do jogo. Pensar bem, calmo. Que eu acho que isso vai fazer a diferença total. Nós estamos prontos. Nós somos mais fortes que antes. Claro. Obviamente, a gente mantém a nossa filosofia aí do Brasilian things. 2 anos, você não foi final. Então, pelo menos, você tem que agradecer. O tempo que eu fui final, eu queria... Ele disse no começo, Ok, vamos só ir final. Se vocês me dão final, eu me importo. Ah! Então, vocês devem... Vocês devem me pegar agora. Então, você vai mudar? Você vai me pegar? Você vai me pegar? Você vai me pegar? Você vai me pegar, ok? Você vai me pegar, ok? O que você quer jogar? Deixe-me saber. Eu acho que... Para mim, o Titan é o clube. Eu sinto que eu tenho um papel muito grande na Pain. O ambiente fica mais... Mais engraçado. Mais... Tipo, da hora. Assim, eu sinto que eu passo muito isso para todo mundo, né? E... Cara, eu sempre fui um moleque muito enérgico. Sempre gostei de estar para cima. De ser mais para frente nas situações. E, cara... O papel que eu tenho que exercer na Pain Game hoje em dia... Como é que eu posso falar? Porque... É um papel muito de liderança na parada. Mas, ao mesmo tempo... Eu tenho muito a aprender ainda, tá ligado? Com eles. Porque eu sinto que... De início eu era isso. Mas eu tive que vir para cá para poder, tipo... Ajeitar as coisas do jeito da Pain Game, tá ligado? E, para mim... O Giro, ele está me moldando de uma forma que eu não esperava... Que fosse dessa forma, tá ligado? E... Por ele estar me moldando dessa forma, eu acredito ainda mais... Que eu sou a chave para a parada, tá ligado? Então... Ele me fez enxergar dessa forma... E eu diria, né? Com certeza... Que se eu desempenhar... O que ele me ensinou durante esse período... A bot lane é a chave para a parada. E que a gente tem grandes chances de ser campeão. É? O que você sabe? Vaija. Guri. Cinquento. Marioca. Taitan. Você é uma dustgraça do que você faz. Você é mais velha do que você acha. Você é mais forte do que você acha. Cante! Go Pei, Go Pei! Go Pei, Go Pei! Você é mais bravo que você acredita. E nós não podemos mudar o passado, mas podemos fazer o futuro. Obrigado!